E aí pessoal, hoje domingo de tarde, vamos fazer um treininho, acho que vai ir pouca gente, só que ontem foi sábado, mas deu um chuvão aqui na minha cidade e pouca gente saiu pra treinar. Daí a gente combinou ali, vai dar um ou dois só pro treino hoje, mas vamos ver como é que vai ser, eu vou filmar pra vocês. Fala galera, beleza? Meu nome é André Bauer e seja muito bem-vindo ao canal. Então, cheguei aqui no lugar e tá só o Rogério e o Gelson. Então nós vamos fazer hoje um pedal mais curto, vamos fazer uns 60, 70 quilômetros. E hoje domingo de tarde, o pessoal mais gosta de ficar com a família e não quer muito sair pra treinar, alguns saíram de manhã e outros vão sair mais tarde, mas nós três vamos lá. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no canal, porque assim vão estar ajudando muito o canal a crescer e vamos fazer entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Vamos pra estrada então que vamos gravar o treino. Então a gente decidiu ir aqui até Catuípe, um pouquinho mais, vai dar uns 65, 65, 70 quilômetros por aí. Vai eu, o Rogério e o Gelson. Acho que o ritmo não vai ser um ritmo muito forte hoje, até porque o Gelson já andou de manhã e agora tá indo de novo conosco. Vamos lá. Opa! Saímos da cidade agora, vamos começar a acelerar. Nós vamos pegar o vento a favor pra ir, e se não parar o vento vai ser um vento contra na volta. Vai ser sofrida a volta. Tá, vamos lá. O Rogério ali tá botando um ritmo mais forte. O Gelson atrás. E eu aqui de roda. Daqui a pouco eu boto na frente pra puxar um pouco também. Tá, tá, tá. Agora o gel se botou na frente pra puxar. Tá forte o ritmo. E essa estrada aqui, quem vai é gratuito. É bastante, sobe e desce. Dá um treino bem bom. O cara acaba se desgastando bastante nas subidas. Também vou botar na preta e agora puxar um pouco. Então vamos surrar aqui. O Gelson tá na frente, ele puxando. Eu já puxei um pouco. Vai o Rogério. Isso aí, vamos revezando. Sim. 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 O pessoal está acelerando a descida 70 km por hora O pessoal está acelerando a descida O pessoal está acelerando a descida O pessoal está acelerando a descida Já rodamos 24 km A ideia é nós irmos uns 30, 25 km E depois voltar É a ideia do treino hoje O ritmo está bem forte Agora o vento está cruzado Bem ruim de andar E a última subida antes de chegar em Catwit Viemos para uma média de 33 km Bem forte Uma passada firme Chegamos aqui em Catwit Agora? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Catwit Ou Catwité Que nem estão dizendo aí no Campeonato Gaúcho Essa subidinha aqui no meio da cidade É complicado Ela é uns 300 metros 300, 300 metros mais ou menos E dá 10, 11% da inclinação É bem dura É bem dura Pessoal aumentando o ritmo Pessoal aumentando o ritmo Pessoal aumentando o ritmo Então chegamos no posto aqui em Catwit Viemos num ritmo bom Bem fortinho Deu 32 e pouco de média O vento estava a favor Um pedaço Deu um pedaço cruzado Então agora na volta Eu acho que vamos sofrer um pouquinho mais E aí Rogério? Opa André, beleza? O que que me diz aí? Tranquilo Até veio o vento a favor, né? Tivemos o vento a favor Agora na ida vai segurar um pouquinho mais Nós vamos ir revezando aí Vamos chegar bem lá Deus quiser Não, com certeza Valeu Rogério E aí Gelson? O que que me diz aí? Estamos aí tomando um Guaranazinho Para pegar uma energia aí Uma energia a mais, né? Para voltar aí Que esse vento na volta Vai dar uma seguradinha Vai, vai judiar um pouco, né Gelson? Vamos de boa aí Para chegar de volta bem Isso, vamos lá sim Então tá pessoal Vamos tomar um refrizinho aqui Só para repor um pouco o açúcar E vamos continuar Valeu Isso aí então Agora vamos voltar O ventinho agora vai judiar Vai judiar bastante Está bem em conta Vamos lá Essa parte aqui é um tempo atrás Era toda desburacada Agora Agora arrumaram a falta ao tapete Está bom me andar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera acelerando Galera acelerando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí É isso aí O vento está judiando Está um vento cruzado por enquanto Mas depois a gente vai pegar ele e conta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O vento está dura Dá uns 600 700 metros Com média de inclinação 6 por aí 6% Mas lá no final Ela dá uma empenadinha um pouco maior Tempidinha bem dura Já os pontos estão na frente Ele está forçando Vamos lá Agora o Rogério Também está forçando Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí Vamos lá Agora é parte que ela dá uma empenada Subidinha Vai para 7% A inclinação 8% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% Mais uns cinquenta metros termina ela. Nove por cento aqui. 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 Aqui tem ele... A CIDADE NO BRASIL Isso aí então, pessoal. Encerrou o treino. Agora dá uma rodada até chegar em casa. Então tá, valeu, Gelson. Obrigado pelo treino, hein, cara. Então tá, valeu, Rogério. Valeu, obrigadão aí pelo treino. Valeu. Pé. Chegamos. Isso aí então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. A ideia era ter treinado ontem, sábado, ter feito uns 100, 100 e poucos. Mas como não deu, a chuva tava... choveu o dia inteiro. Então decidi treinar hoje, no domingo, que geralmente no domingo é o dia que eu fico de folga. Que eu não treino, que eu fico com a patroa. É o dia que eu não treino, mas aí como eu não treinei ontem... Treinei hoje. Hoje deu 62 quilômetros. Não era bem o que era pra fazer, mas foi o que deu pra fazer. Tem aquele ditado, né, o feito é melhor do que o perfeito. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E repito, pessoal, se vocês ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal. Que vão estar me ajudando. E ajudando e muito o canal a crescer. Fica um alerta aqui também, pessoal. Se vocês forem ou fazer um treino na estrada, ou comprar pão na padaria. Sempre, sempre, pessoal, pedale usando o capacete. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!